Vários cuidados devem ser tomados com a comida da ceia de Natal. Você sabia, por exemplo, que nozes e castanhas podem desenvolver fungos? E que o peru e o lombo tem que ter selo de inspeção do Ministério da Agricultura? Siga as dicas da reportagem de Priscila Machado e garanta que a ceia de amanhã seja um sucesso. Para a maior parte dos brasileiros, ceia de Natal precisa ter muitas frutas. É parte da tradição, maçã, ameixa, uvas, além das frutas cristalizadas ou secas, como damasco, uvas, passas. Mas é preciso garantir que nada está impróprio para o consumo, para não ter risco de contaminação. Nozes e castanhas, por exemplo, podem desenvolver fungos. Principalmente porque o fungo produz uma toxina, que é a afrotoxina, que é letal na produção de câncer. Então o Ministério da Agricultura sempre recolhe amostras nos estabelecimentos comerciais, tanto em supermercado como os atacadistas, para submeter essas amostras, desses produtos, castanhas, amendoim e a análise de micotoxinas para a detecção se a existência do fungo e se a toxina ali existente está dentro dos limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O consumidor deve ficar atento. Mesmo se a data de validade estiver em dia, é preciso, antes de consumir o produto, verificar se não há nenhum tipo de mofo. Apesar da data de validade estar no prazo, você pode ter tido algum acontecimento no transporte. Um microfuro, uma embalagem que violou. Então assim, abrir a embalagem, tirar todo o conteúdo, para ver se você consegue ver coloração diferenciada, às vezes um pouquinho de mofo que já começa a surgir, porque está úmido, é uma época de muita chuva. Então ter esse cuidado de ver o alimento antes de botar na sua preparação e poder estragar toda a preparação do Natal. Já para as frutas frescas, a dica é não esquecer de colocá-las de molho antes de consumir. Não é só lavar, botar um pouquinho debaixo da água. Então, colocar em solução com cloro, ou água sanitária, ou solução de cloro mesmo, que vendem hoje nos supermercados. E aí você coloca de molho no tempo certo, tira e deixa secar a fruta. Se você quiser guardar na geladeira para ela durar mais tempo, ela tem que ser guardada seca, porque senão ela estraga, porque está cheia de umidade. No caso de produtos de origem animal, como peru e lombo, é preciso o selo do Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura. Essa identificação garante os padrões de qualidade. E na hora de escolher a bebida para a festa, é importante que o consumidor também fique atento aos rótulos. Vinhos e espumantes também precisam ter na embalagem o número de registro do Ministério da Agricultura. Garantia de um pós-festa sem dor de cabeça. As coisas ficam expostas muito tempo na mesa, então a gente tem que garantir que tudo vai para a mesa da melhor qualidade possível. E aí você conseguir comer e passar bem as festas sem nenhum prejuízo.